No comando Juninho da Cross, tocando o que te toca, reggae de qualidade, comando total, Juninho da Cross, semplesmente, a melhor sequência. E no comando Juninho da Cross, tocando o que te toca, reggae de qualidade. No comando Juninho da Cross, tocando o que te toca, reggae de qualidade, comando total, Juninho da Cross, semplesmente. A melhor sequência. No comando Juninho da Cross, tocando o que te toca, reggae de qualidade, comando total, Juninho da Cross. No comando Juninho da Cross, tocando o que te toca, reggae de qualidade. No comando Juninho da Cross, tocando o que te toca, reggae de qualidade. No comando total, Juninho da Cross, tocando o que te toca, reggae de qualidade, comando total, Juninho da Cross, semplesmente, a melhor sequência. No comando Juninho da Cross, tocando o que te toca, reggae de qualidade, comando total, Juninho da Cross. No comando Juninho da Cross, tocando o que te toca, reggae de qualidade. No comando Juninho da Cross, tocando o que te toca, reggae de qualidade. Obrigado.